Bom, a gente continua então com o nosso jornalismo trazendo notícia pra você, porque atenção, uma vítima perdeu quase um milhão e meio de reais em um golpe de bilhete premiado. Esse golpe é antigo, é um golpe velho. O delegado Alex Rodrigues veio aqui na TV e vai explicar pra gente como que esses criminosos atuam, né, Doutor? É uma quantidade que chama muito a atenção, porque o que esse pessoal não falta é lábia pra conquistar ali o interesse das vítimas e conseguir arrancar dinheiro, né, Doutor? Boa noite. Boa noite. Sim, exatamente. Acho que um ponto fundamental que você falou aí é a boa lábia desses criminosos ali, que através de uma conversa mansa consegue envolver as vítimas ali pra conseguir angariar os valores que eles desejam. Delegado, uma coisa que chama a atenção da gente aí é porque essa história não é nova, né, são golpes que são bastante antigos, mas que até hoje algumas pessoas acabam caindo geralmente, não tô culpando a vítima, mas geralmente atrás ali de uma vantagem. Ah, eu não ganhei, não quero esse prêmio. É mais ou menos assim, Doutor? Sim. Em que pese, você mesmo pontuou bem ali, já foi um golpe já conhecido, mas tem feito vítimas. Na delegacia, atualmente, estamos com três investigações, três vítimas diversas. Uma das vítimas perdeu aproximadamente um milhão e trezentos. Então, aí sempre a história é muito semelhante, que em todos os três casos ali são vítimas idosas abordadas em via pública. Os criminosos sempre falam ali que ganharam o bilhete premiado na loteria, que por alguma questão, igual nos três casos que estamos na delegacia, a história deles sempre é muito parecida, que por questões religiosas não podem sacar aquele dinheiro, então querem vender o bilhete premiado por um valor muito inferior ao prêmio que a vítima vai auferir ali com o resgate. Delegado, nunca é demais orientar. Nunca é demais orientar. O delegado pontuou que as vítimas são escolhidas a dedo, geralmente são idosos, são pessoas ali que muitas vezes são indefesas. A orientação da polícia é, qualquer dúvida, né delegado, que essas pessoas procurem um familiar, inicialmente um familiar e não caiam nessas historinhas, né delegado? Sim, acho importante falar, vítima é vítima, então a gente não faz juízo de valor, mas quando apareceu esses negócios mirabolantes, com grandes vantagens, desconfie, entre em contato com algum familiar, compartilhe com um amigo, ou na dúvida, procure a polícia. Então a nossa orientação é isso, é cautela. Não tem negócio milagroso, ninguém vai vender milhões ali por um valor infinitamente menor. Então um pouco mais de cautela e procurar ajuda. Delegado, muito obrigado, parabéns ao senhor e também a toda a sua equipe lá pelo trabalho e contem sempre conosco aqui, tá? Boa noite, estamos à disposição. Obrigado, delegado.